Pessoal, bem-vindos a Parar em Casa. A receita de hoje é uma super classe de como fazer um arroz de polvo maravilhoso. É uma receita mais demorada. Eu tô pra gravar ela há um tempão, porque é uma coisa que faz muito sucesso entre meus amigos. Só que demora muito. Ela é técnica, mas eu vou gravar pra deixar pra posteridade. Um polvo bem bonitão, uma xícara de salsinha, uma xícara de tomate picado, uma xícara de pimentão amarelo e vermelho picado, uma cebola picadinha, azeite e sal a gosto. Eu vou começar fazendo o meu refogado aqui, com a cebola, o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Quando o meu refogado tá aqui na panela, eu vou aproveitar pra juntar o pão. Então a gente vem aqui, tira essa parte aqui, isso aqui é lixo. Vira ele de lado e aqui dentro, ó, tem uma cartilagem, coisa meio durinha, que tem que tirar. Aqui é o olho dele, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó, durinho? Isso aqui, ó, a gente tira. Mas se você fosse fazer ele inteiro, tá pronto, mas eu vou cortar ele em pedaços. Então eu vou separar os tentáculos. Eu trouxe ele inteiro, só pra vocês verem. Eu normalmente peço pro meu peixeiro já deixar cortadinho pra mim, que aí eu ganho tempo. Qualquer excesso de pele, ó, eu tiro. Gente, eu sou experiente fazendo as coisas ao mesmo tempo. Se você acha que é demais o refogado, como cortar o polvo, ou se vieram cortado já na fecharia, não precisa ficar assim que nem eu, né? Com o olho no peixe e o olho no gato. E agora eu vou cortar em pedaços. Depois que o meu refogado, deu uma bela murchada, eu vou acrescentar o nosso tomate. Pessoal, nada de sal. Ok? Olha só, agora com o refogado, tá bem no jeito, vou pegar e pôr todo ele em uma panela. Agora eu vou pegar a mesma frigideira que eu usei pra dourar todos os nossos legumes. Vou colocar azeite. E vou colocar o polvo pra dourar aqui, aos poucos. Olha só, ele vai soltar água. Soltou essa água, esse caldo tem que vir pra cá. Eu faço dessa maneira porque essa cor que eu dou no polvo deixa ele depois com um sabor maravilhoso. faz a diferença do sucesso no arroz de polvo. Mas sim, eu entro as maneiras de fazer. Eu aprendi assim. Quando é que eu sei que esse polvo aqui já tá bom pra colocar? Aqui na panela. Quando ele para de soltar água. Quando você vê que a frigideira tá fritando e parou de ficar soltando muita água, quer dizer que já tá bom de colocar o polvo aqui. Azeite, polvo. Soltou toda essa água. Eu tiro pra secar a panela. Gente, cor é sabor. Por isso que eu acredito que quando a gente doura o polvo assim, dessa fritada dele, só desse caldo dele, faz muita diferença no resultado final do nosso caldo de polvo. Depois com o caldo de polvo, vou fazer o arroz de polvo. Mas esse caldo você pode usar pra colocar em cima de batata assada, com um moro de macarrão, pra cumprimentar uma paeja. Pra limpar minha frigideira, truque de cozinheira, ó. Jogar um pouquinho de água, ó, pra soltar o fundinho. Vou jogar aqui no meu caldo. Vou pôr um pouco de salsinha. Olha o caldo que saiu já. Sem nada de sal, hein? Agora vou cobrir meu polvo com água, meu caldo. E vou colocar ele pra cozinhar uns 40 minutos, mexendo direzinho e furando, até o meu polvo ficar macio. Olha só o meu caldo. Que maravilhoso ele ficou. Meio quilo de arroz bomba, quarto dentes de aro picados, 100 ml de azeite, uma xícara de salsinha picada, um pimentão amarelo e um vermelho picados, um tomate picado, e meio cálice de vinho do porto. Sal e açúcar a gosto. Eu vou começar refogando os meus pimentões. Eu, normalmente, eu tenho esse calmo e com o freezer sempre. Em saquinhos daqueles plásticos herméticos, deixo fechado dois, três, aí eu vou na casa de alguns amigos, já levo pronto. Ou quero fazer um rosto de polvo em casa, tá no freezer. Ou, logicamente, faço com ele fresco. Então, é muito prático pra ter em casa. Eu não coloquei nada de sal nele. Eu prefiro ajustar o sal no isoto do que o caldo, que tá muito salgado, e depois não saber muito o que fazer com ele, entendeu? Pra tirar o sal. Ó, agora que meu pimentão dá uma murchada, eu já acrescento... Tomate. Por que eu não coloquei cebola aqui? Porque a cebola tem uma tendência a queimar no fundo da panela. Nesse caldo de polvo, que ele é bem denso, eu não quero correr esse risco e abrir isso com os espanhóis. Eles não colocam cebola nas paídes, por exemplo. Nessa hora, eu vou aproveitar pra colocar o meu alho. Os espanhóis têm um... Uma palavra pra esse refogado que chama sofrito. O meu refogado, ó, tá no jeito. Eu vou aproveitar e colocar o meu arroz. Tô usando arroz bomba, vocês podem usar arroz de risoto normal. Lembra que nunca vai lavar arroz pra fazer risoto. Esse tipo de preparação. Que polvo usar? Fresco ou congelado? Olha só, claro que eu sempre prefiro polvo fresco. Mas tem uns polvos espanhóis pra que você encontre em São Paulo, às vezes, e são, nossa, uns vitelos, eles dão muito caldo. Então, nesse caso, como é um bom produto e ele foi bem congelado, dá sim pra só o congelado. E aqui no interior de São Paulo é mais fácil achar o congelado, porque é muito difícil achar fresco, né? A gente pode pôr uma folhinha de louro pra quem gosta, que nem eu. Quando o arroz começar, ó, faz esse barulhinho de crocante, ó. É a hora de colocar o vinho do porto. Se eu não tiver vinho do porto, posso colocar vinho branco? Pode. Mas aí pra dar um pouquinho desse tom adocicado, assim, que o polvo tem, uma pitada a mais de açúcar. Agora é a hora de colocar o nosso caldo. Agora, turma, praticamente como um risoto normal. Cozinhando, conforme vai secando, vai com um pouco mais de caldo, aos poucos, sem deixar gordar no fundo da panela. Olha só, agora que o meu arroz tá começando a pegar corpo, eu vou temperar ele com sal e açúcar. O meu arroz tá praticamente pronto. Eu deixo ele caldoso, mesmo assim, porque depois ele vai secando, sozinho, conforme vai esfriando. Eu finalizo com um pouco de azeite e pro colorido um pouco de salsinha. Agora vocês podem servir na própria panela ou podem colocar numa travessa bonitona que nem eu tô fazendo. E agora, a melhor parte, que é só provar. Arroz de polvo, a minha receita secreta, que agora também é sua, diretamente do Clarinha em Casa, pra sua casa. Bom apetite!